e aí pessoal beleza que é o jefferson do rancho silva chegando aqui ó no rio dos bois fica no fundo do rancho aqui ó rio dos bois que maravilha tem essa entrada aqui para descer a canoa descer para tomar banho e agora tá o rio tá cheio né cheio é mesmo assim ainda tomou um banho aqui mas o rio tá cheio agora eu vou mostrar pra vocês aqui que maravilha esse aqui quando tá o rio baixa fica praia aqui no meio do rio muito bacana aí pra quem não conhece aqui tá o rio dos bois aqui no fundo do rancho silva goiás e goiás bonito escuta só pessoal barulho das águas passarinho cigarra isso é uma terapia bacana maravilha 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 esse é o paraíso olha só o barulho da água dos pássaros natureza muito bonita e pra vocês que bonito rio dos bois goiana goiás em goiás em goiás não é goiás tá mais pra frente ele mas a gente mora em goiânia também e aqui no rancho né é muito bonito o barulho da cachoeira dos pássaros isso é uma terapia muito bacana muito gratificante que lugar maravilhoso pessoal se você gostou deixe seu like compartilha se inscreva no nosso canal é de graça pessoal nos ajude a tá tá fortalecendo essa corrente aí tá ok é isso aí pessoal pra quem gostou tá aí o rio dos bois pra quem gosta de natureza deixe seu like compartilhe e nos ajude nessa caminhada obrigado e tchau fui pessoal e aí